Música Salve, salve rapaziada, Maurício C011, mais um videozão aí galera Galera, estamos indo ali no Cristo Redentor de Formiga Pessoal falou que lá tem uma paisagem muito bonita, lá é alto né, dá pra ver a cidade inteira De tarde aqui, duas e trinta e seis da tarde, sexta-feira Estamos indo eu, meu cunhado, minha noiva e minha sogra Meu sogro tá trabalhando, estão ali na outra moto ali, vamos lá dar uma Ver como é que é lá, vamos ver se dá pra gravar, vamos ver se a câmera vai pegar aí Uma vista boa, fazer um videozão curto aí, pra gerar um conteúdo aí pro canal, belezinha Já que não vai dar pra ir no Nordeste, vamos andar em Minas Com segurança, lógico né O que ela falou aqui, máscara, álcool gel Sem contato com ninguém Tudo nos conforme A maioria das ruas dos bairros aqui são assim, de paralelo epípedo Faz um pó menino, essa parte que desce muita água tá bem debilitada Vamos gravar na tela em cima ali, se for perto, a gente dá uma pausadinha pra não ficar longo demais E a gente volta lá Boa galera, voltamos, estamos chegando aqui nas mediações do Cristo Já deu pra ver que é mais alto mesmo, dá pra ver um bom pedaço da cidade Caraca, é alto mesmo hein, acho que vai subir até o final dessa rua aqui Ok Fê? Ah tá Quem tá na moto agora é minha sogra Ele passou pra pegar o O carro de serviço do meu sogra ali Que tava na oficina Mexendo na parte elétrica dele ali Estamos chegando Não sei se a câmera tá pegando, o Cristo é ali em cima Estamos chegando lá Realmente é bem alto E o Ninho tá fumaçando, tadinho Isso aí é guerreiro velho hein, isso aí faz tempo hein Olha a sogra mostrando Tem umas torres aí, umas antenas Cente telefonia Caraca, dá pra ver a cidade inteira rapaziada Olha que coisa linda Bonito demais moço Mirante do Cristo Prefeitura Municipal de Formiga Monitorado pelo sistema Olho Vivo Deixa a sogra parar a moto aí que eu paro a minha do lado Faz uma filmagenzinha aqui Aí, coisa linda, dá pra ver a cidade inteira Vai lá amor Aqui galera, ó Aqui é o mirante do Cristo Cidade de Formiga Dá pra ver realmente a A cidade toda aí, ó Dá pra puxar no zoom Dá Dá pra ver a cidade todinha daqui Muito legal E rapaziada, ó Dá pra ver a cidade todinha daqui É um ponto muito alto Bonito, hein Isso aqui de noite deve ser Coisa doida de ver, hein Cidade toda acesa aí Deixa eu mostrar o Cristo aqui Eu já Finalizo O pessoal tá aqui Dá um tchau aí pessoal É o Cristo Fala que eu amo Formiga Beleza galera, é isso aí Mostrando aí pra vocês Curiosidade no canal aí Beleza galera Vamos finalizando o videozinho aqui, ó Essa imagem linda aí Da cidade de Formiga Tamo junto galera Se inscreve no canal Deixa o seu like aí Tamo junto Valeu